Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco nesta nossa meditação, nesta nossa reflexão a respeito do ensinamento da sua Santa Igreja. Nós pedimos que o Espírito Santo possa nos conduzir e que cada um de nós possa compreender qual seja a vontade de Deus, o ensinamento da Igreja, aquilo que está reservado para nós neste dia. Nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos falar, neste 18º encontro, sobre o Sacramento da Eucaristia. Como sempre, de forma resumida, já que nós já tivemos essa aula na nossa reunião de segunda-feira. Então vamos falar de forma breve sobre este Santíssimo Sacramento, sobre o Sacramento dos Sacramentos. Eucaristia. O Sacramento da Eucaristia, ele, portanto, fecha o ciclo dos Sacramentos da Iniciação Cristã. Nós temos o Sacramento do Batismo, da Confirmação e, por fim, o da Eucaristia. Bom, nós temos os nomes que são dados à Eucaristia. Em primeiro lugar, o próprio nome Eucaristia, ele significa ação de graças. Os judeus davam graças a Deus por sua criação, redenção e santificação. Também a Eucaristia recebe outros nomes, como Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento, Comunhão e Santa Missa. Que significa missão. Missa significa missão. Quando nós saímos da missa, nós somos enviados pela igreja para cumprirmos, então, a missão de sermos aquilo que nós mesmos pudemos vivenciar durante a celebração da Santa Missa. Nós vamos começar aqui falando a respeito do sinal, como todo sacramento tem o seu sinal. Nós vamos ver aqui que o pão e o vinho, que são os sinais desse sacramento, já aparecem no Antigo Testamento. A primeira vez que aparece o pão e o vinho, nós já o encontramos no livro do Gênesis, capítulo 14, de versículo 17 a 18. Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codor-Lalmor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sabe. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Altíssimo. Nós já vemos aqui, então, a relação entre o pão e o vinho com o sacerdócio. Melquisedeque, esse sacerdote misterioso que aparece no Antigo Testamento, já aparece com os sinais do pão e do vinho. Também, o pão e o vinho, eles eram oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, como reconhecimento ao Criador. Isso no Antigo Testamento. Na Páscoa Judaica, por exemplo, os pães ázimos representam a libertação do povo de Israel do Egito. Olha aí o sinal do pão, já utilizado no Antigo Testamento por ocasião da Páscoa Judaica. O cálice da bênção representa a espera do Messias. O cálice com vinho, evidentemente, representa, então, para os judeus a espera do Messias. No deserto, o maná, que nós chamamos de pão, o pão descido do céu, aquele que Deus mandou para o povo que estava no deserto. O maná, dado por Deus ao povo, é sinal de que sempre terá de viver do pão da palavra de Deus. Então, nós vemos e encontramos aqui o pão e o vinho no Antigo Testamento. Primeiramente, oferecidos como primícias ao Senhor, como reconhecimento por tudo que Ele dá. Depois, na Páscoa Judaica, com os pães ázimos e o vinho, que é chamado cálice da bênção, e também o maná no deserto. Então, vejam bem, Deus começa a sua obra prefigurando, trazendo figuras no Antigo Testamento, que apontam para aquilo que Ele realizaria no futuro. O pão e o vinho, mais para frente, quando chegassem no Evangelho, seriam transformados no corpo e no sangue do próprio Senhor. Vamos ver agora a pedagogia de Jesus, portanto, o Novo Testamento, sobre a Eucaristia. Como Jesus começou a preparar o coração dos apóstolos para falar sobre a Eucaristia, que seria Ele mesmo. Seu corpo, sangue, alma e divindade entregues aos seus discípulos. Bom, o primeiro sinal que nós temos do vinho no Novo Testamento, é quando o Nosso Senhor Jesus Cristo transforma a água em vinha. Ele manda que aqueles homens, na festa, nas bodas de Caná, eles encham as talhas com água até em cima. E manda que eles levem lá para o organizador. Quando a água é levada, aqueles homens tiveram muita fé, porque eles colocaram água naqueles vasilhames, quando eles levam para aquele homem, e ele vai tomar a água, na verdade, é vinho. Jesus, então, faz o seu primeiro milagre a pedido de Maria, nossa mãe, transformando a água em vinho. Eis aí um dos primeiros sinais de Jesus com relação ao vinho. Nós pegamos também o Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus, em primeiro lugar, multiplica os pães. Por que é tão importante essa passagem? Veja bem, novamente, obviamente, a relação do pão com Jesus. No Antigo Testamento nós temos o pão, e agora no Novo Testamento. Já vimos o vinho nas bodas, e agora a multiplicação dos pães. São João começa falando deste grande milagre, porque, sem dúvida, quando ele organizou o seu Evangelho, ele tinha uma pretensão. Nós acreditamos que São João colocou, no capítulo 6, primeiramente, a multiplicação dos pães, porque ele queria dizer o seguinte, Jesus tem poder sobre o pão. Ele pega cinco pãezinhos, dois peixinhos, e multiplica para uma multidão. Ele alimenta uma multidão, de modo que ainda sobram doze cestos, um para cada apóstolo. Veja então, Jesus está dizendo para os apóstolos, Jesus está ensinando os apóstolos, vejam bem, eu posso fazer com o pão aquilo que eu quero. Em seguida, no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós temos a narrativa de Jesus caminhando sobre as águas. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos naquele momento? Ele estava mostrando que ele podia fazer com o seu corpo o que ele queria. Ele pode caminhar sobre as águas, ou seja, a lei da física, a lei da gravidade, ela não tem validade para Jesus, porque Jesus é Deus. Então, Jesus mostrou para os seus discípulos, olha, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Então, primeiro ele disse, eu faço com o pão o que eu quero, e eu posso fazer com o meu corpo aquilo que eu quiser. Aí sim, logo em seguida, Jesus, depois de ter preparado o coração dos apóstolos, e nós veremos que apenas eles permanecerão firmes depois desse discurso, Jesus vai falar para o povo que o seu corpo terá que ser comido como alimento. Vamos ler aqui essa passagem em que Jesus fala sobre isso. Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus fala claramente para os discípulos e para toda aquela multidão, aquela mesma multidão que ele havia alimentado. Depois da multiplicação dos pães, Jesus fala para aquele povo, vocês terão que comer a minha carne e vocês terão que beber o meu sangue. E ele ainda diz, ele categoricamente, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida, ou seja, eu não estou falando de nada simbólico, estou falando de algo concreto, vocês terão que comer a minha carne, vocês terão que beber o meu sangue. E neste momento, aquela multidão fica assustada com esse ensinamento, e diz o Evangelho que todo mundo foi embora. Todos foram embora, de modo que ficou apenas Jesus com os seus discípulos, os doze apóstolos. E Jesus, ele levou tão a sério este ensinamento, ele estava falando de uma forma tão clara, tão objetiva, de modo que ele não voltou atrás no seu ensinamento. Ele olha para os discípulos e ele pergunta, vocês também querem ir embora? Porque eu não vou mudar o meu ensinamento, aquilo que eu disse está dito, eu não vou mudar. Jesus poderia, até falei isso na catequese, Jesus poderia ter pensado assim, ah não, eu vou perder a multidão, eu vou dar o braço a torcer, eu vou dizer para eles que não é bem isso, só para não perder a multidão. Veja que Jesus não se preocupou com isso. Com certeza, Jesus teve um aperto por ver aquele povo indo embora, mas Jesus não podia abrir mão do seu ensinamento. E muitas vezes é o que acontece, às vezes a gente quer trazer as pessoas para a igreja, nós abrimos mão da verdade, nós abrimos mão da verdade para tentarmos convencer as pessoas a ficar. Mas Jesus nos ensina que a verdade não pode ser deixada de lado. Nós temos que falar a verdade a todo custo e defendê-la até o fim. Até que Jesus olha para os discípulos e mesmo para eles, Jesus pergunta, vocês também querem ir? Mas graças a Deus, o Espírito Santo iluminou o coração de São Pedro e ele fala aquela frase clássica, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, por causa da fé de Pedro, os apóstolos se mantêm firmes. Por quê? Porque eles tinham visto Jesus multiplicar os pães, e eles tinham visto Jesus caminhar sobre as águas. Mas, com certeza, no coração deles era assim, olha, nós tivemos que caminhar sobre as águas, nós tivemos que multiplicar pães. Com certeza, o que você está dizendo vai acontecer, porque aquilo que você pode fazer, nenhum outro homem pode fazer. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Mesmo sem entender, nós continuaremos do teu lado. Foi o que Pedro quis dizer naquele momento. Então, eles permanecem firmes pela fé de Pedro. Chegamos, então, no Evangelho, quando Jesus institui a Eucaristia. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imulada a Páscoa. Jesus enviou, então, Pedro e João, dizendo, Ide e preparar-nos a Páscoa. Eles foram e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes, Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, olha só o que Jesus fez na última ceia. Vamos retomar tudo o que nós dissemos até aqui. No Antigo Testamento, nós temos Deus já apontando para o pão e o vinho como sinais fortes de algo que ele faria no futuro. Aquilo que nós chamamos de prefiguração. No Novo Testamento, Jesus fala sobre o pão, fala sobre o vinho. Jesus resolve, então, celebrar a Páscoa Judaica, como ele sempre fazia, todos os anos, com seus discípulos. Então, ele primeiramente celebra a Páscoa com eles, a Páscoa Judaica. Mas Jesus vai mudar a Páscoa. Jesus vai celebrar a nova Páscoa com eles. Ele encerra a Páscoa Judaica e dá início à nova aliança, que é uma aliança que será feita no seu sangue. Jesus pega o pão, dá graças e diz aos seus discípulos, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois pegou o vinho e disse, Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Veja bem, os judeus, naquela época, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles utilizavam este verbo de ligação. Jesus diz, isto é o meu corpo. O verbo ser é utilizado pelos judeus quando eles querem dizer, isto é isto mesmo. Isto que eu estou mostrando é o que eu estou dizendo que é. Então, eles utilizam este verbo de ligação. É só nesses casos que eles usam uma forma de enfatizar aquilo que eles estão dizendo. E Jesus, nas línguas originais, ele utiliza este verbo, tanto para o seu corpo quanto para o seu sangue. E aí os discípulos, então, se alimentam do corpo do Senhor. Mas vejamos bem, o que Jesus fez de uma forma geral? Em primeiro lugar, Jesus inaugurou a nova Páscoa. Depois, ele antecipou o sacrifício da cruz. Este momento aqui é crucial para aquilo que nós iremos compreender sobre a Santa Missa. Veja, Jesus celebrou com os seus discípulos o seu sacrifício. Jesus antecipou tudo o que ele faria no Calvário, tudo o que ele faria no Golgotha. E depois, na sua ressurreição, Jesus antecipou e concentrou a sua paixão, morte e ressurreição na Eucaristia. O que Jesus celebrou com os discípulos foi a primeira missa. Jesus disse, este é o sangue que será derramado. Logo depois que ele sai dali, ele começa a derramar as primeiras gotas de sangue na Suprema Angústia. Jesus antecipa, antecipa o seu sacrifício na cruz. Por isso, ele inaugura a primeira missa. E todas as vezes que nós celebramos a missa, nós estamos realizando a atualização daquilo que Jesus celebrou com os seus discípulos, que é exatamente o sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário. Aquilo que nós celebramos não é uma memória no sentido de apenas uma lembrança, mas é um tornar presente o seu santo sacrifício. Veja, eu já falei com relação aos outros sacramentos, todas as obras que Deus realiza na história, tudo que Jesus fez, elas permanecem para sempre, elas são eternas, elas têm um valor eterno. Portanto, quando nós celebramos a missa, a atualização, o sacrifício do Calvário, ele se torna presente. O mesmo sacrifício é atualizado. O Papa João Paulo II diz que Jesus quis que todos os seus discípulos de todos os tempos estivessem presentes ao seu sacrifício na cruz. Não apenas aqueles de dois mil anos atrás, mas todos, de todas as épocas. Por isso, ele instituiu a Santa Missa, para que eu e você pudéssemos estar presentes no Calvário, para que nós pudéssemos sentir o que é o Calvário, para que nós pudéssemos receber as graças do seu sacrifício, da sua paixão e morte na cruz. Também Jesus criou os sacerdotes da Nova Aliança. Naquele momento, Jesus instituiu o sacerdócio, porque ele disse aos discípulos, fazer isto em minha memória. Ou seja, ele deu uma ordem, mas os revestiu de uma autoridade, para que realizassem tudo aquilo que ele fez. Portanto, os apóstolos, que são os primeiros bispos, que fizeram seus sucessores até chegarmos aos nossos bispos, ao nosso Papa, e também os padres hoje, eles têm essa autoridade para realizar o que Jesus realizou na Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É o Santo Sacrifício. É a Missa. E todas as vezes que nós vamos à Missa, nós vamos ao sacrifício de Jesus. Este é o ensinamento da Igreja de dois mil anos. A Igreja nunca ensinou outra coisa a respeito da Missa. Por isso que nós temos que zelar pela Santa Missa. Por isso que nós temos que vigiar com a nossa postura dentro da Missa. Porque nós estamos no Calvário. É a atualização do sacrifício da cruz. Também Jesus deu autoridade aos apóstolos para realizarem o mesmo. Transformou o pão em seu corpo, em seu próprio corpo, e o vinho em seu próprio sangue. Então, na Missa, nós não apenas participamos do Santo Sacrifício de Jesus, mas também nós o recebemos. Nós recebemos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, o próprio Cristo. A Eucaristia é o próprio Cristo. É Ele. Ele disse, isto é o meu corpo. Ele não falou, isto é uma lembrança, isto é uma representação. Não. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. Portanto, quando você comunga, você está recebendo corpo, sangue, alma e divindade. Jesus inteiro, inteirinho dentro de você. E quando Ele entra em nós, Ele realiza a sua obra. Ele penetra em todas as partes do nosso ser, em todas as áreas do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Jesus realiza em nós todos os milagres. É o melhor momento para nós conversarmos com Jesus. Ele está em carne, em sangue, vivo dentro de nós. Não apenas de forma espiritual, mas de forma concreta. E Jesus, portanto, em sexto lugar, Ele criou a única e eterna missa. Como eu já falei, aquilo que Jesus fez há dois mil anos é atualizado, porque as obras de Deus, as obras de Jesus, elas são eternas, elas não passam com o tempo. E aí nós temos uma imagem daquilo que realmente acontece durante a missa. O sacerdote levantando o cálice. Nós estamos no Calvário. É isso que acontece. Contemple essa imagem. O catecismo da igreja diz no seu parágrafo 1364. Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi molado, efetua-se a obra de nossa redenção. Viram? O próprio catecismo da igreja está nos afirmando isso. Acontece o sacrifício da cruz durante a missa. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo Ministério dos Sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez, de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Aí também outra passagem do catecismo, dois parágrafos do catecismo, que confirmam para nós aquilo que eu estou dizendo. Na missa atualiza-se, torna-se presente o sacrifício da cruz. Jesus está presente. No Calvário, lá no Gólgota, Jesus ofereceu um sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue. Mas na missa muda apenas o modo como isso acontece. Acontece o sacrifício, mas de forma incruenta. Ou seja, nós não vemos o sangue sendo derramado, mas Jesus está derramando o seu sangue por nós. Agora, claro, eu quis reservar um espaçozinho aqui para falar sobre o nosso Padre Pio, que é o homem da Santa Missa, o homem do santo sacrifício. O Padre Pio, depois você pode estudar um pouquinho sobre a vida dele, foi um sacerdote que, durante 50 anos de sua vida, recebeu os estigmas de Cristo, nas mãos, no lado e nos pés. Padre Pio tinha as suas mãos perfuradas e das suas chagas jorravam sangue 24 horas por dia. Padre Pio sofria muito, sofria muito durante a missa. Então, deixei um espaçozinho para que você visse aí Padre Pio, para que você visse um pouquinho dele. Eu coloquei até um vídeo, deixa eu ver se eu coloco para você ver aqui. Dê uma olhada. aí, assista esse vídeo. Veja Padre Pio já na sua última missa, bastante debilitado. Veja aí os outros sacerdotes que tem que auxiliá-lo. Padre Pio, que algumas vezes chegou até a confundir um pouquinho nessa última missa, porque ele já estava debilitado. Veja, você pode observar em suas mãos que há um paninho, uma luva, que Padre Pio escondia as suas chagas. Olha, veja o olhar de Padre Pio para o cálice. Diz também que Padre Pio, durante sua missa, chorava o tempo todo. Ele sentia todas as dores. Conforme ele mesmo diz, as dores que ele sentia eram as dores de Cristo, mas de uma forma que um ser humano pudesse aguentar. Então, você pode ver aí, Padre Pio, celebrando a Santa Missa, a sua última missa. Padre Pio, que depois que faleceu, depois de alguns anos, quando o desenterraram, o seu corpo estava intacto. Mas aqui, eu gostaria de falar o seguinte sobre Padre Pio. Padre Pio, desde criança, recebeu um dom muito especial, que era de ver, ver os anjos, ver Nossa Senhora, ver Jesus. Desde os seis anos de idade, são os primeiros relatos em que Padre Pio faz, dizendo que via mesmo essas coisas. Ele só descobriu que as outras pessoas não viam uma vez que ele foi se confessar com o seu diretor espiritual e ele disse tudo aquilo, que ele via, os anjos, e o diretor espiritual dele perguntou, mas você vê Nossa Senhora? E o Padre Pio se assustou e perguntou, ué, mas o senhor não vê? Porque o Padre Pio, ele achava que todas as pessoas viam o sobrenatural, mas ele não, depois que ele tomou consciência de que ele tinha recebido um dom muito especial, e ele via tudo aquilo que acontecia na Santa Missa, tudo, tudo o que acontecia na Missa, ele via. E agora, eu reservei uma entrevista que o Padre Pio deu a um repórter, eu não vou ler aqui, mas eu vou colocar na tela e você pode pausar cada uma dessas telas e ler aquilo que o Padre Pio disse sobre a Santa Missa. E agora que você já leu essa entrevista com o Padre Pio, você viu que coisa maravilhosa do que de sobrenatural acontece na Santa Missa, mas eu gostaria também de falar de um outro milagre que confirma para nós de uma maneira espetacular, de uma maneira miraculosa aquilo que nós celebramos na Santa Missa, o milagre da transsubstanciação, quando o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Eu vou colocar na tela também essa história para que você leia calmamente, porque a história é longa, então eu não vou ler, mas você pode ler aí pausando esse vídeo. Então, como você pôde ler, esse milagre maravilhoso, esse milagre fantástico que Deus realizou, que Jesus realizou mostrando para nós que é Ele mesmo. Se você leu direitinho com calma, você percebeu os resultados daquilo que o médico, daqueles dois doutores fizeram em suas pesquisas, dos resultados a respeito da carne, a respeito do sangue. É algo maravilhoso. Você pode até procurar na internet aí que tem vários, 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 vários vídeos e muito material que fala sobre esses milagres aí. Eu coloquei de uma forma resumida, mas é incrível. É incrível aquilo que Jesus realiza. Para quê? Por que Ele fez esse milagre? Apenas para dizer para nós o que eu falei há dois mil anos é real. Eu estou inteiro na Santa Eucaristia. Eu reservei também aqui sobre a liturgia, esse slide, olha, a missa de todos os séculos para nós vermos como a missa era celebrada lá no primeiro ano 155. Esse é um documento do ano 155 em que São Justino, mártir, ele descreve como era a celebração da Santa Missa lá no começo. Eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhando aí. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomo-nos de pé, pomo-nos todos de pé e levamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminam, saudamos-nos uns aos outros com um ósculo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos, pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo no nome do Filho e do Espírito Santo e rende graças por termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente o prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. São Justino Marte no ano 155. Se você prestou bem atenção, todas as partes da missa lá que era celebrada no ano 155 conferem, tem um paralelo com a missa que nós celebramos hoje. Portanto, a igreja não inventou agora essas coisas. Isso vem do tempo dos apóstolos. A organização da missa vem do tempo dos apóstolos. Nós podemos só dar uma relembrada aqui, olha. Em primeiro lugar é lido um comentário dos apóstolos, está vendo? Primeira leitura ou os escritos dos profetas, sempre a primeira ou a segunda leitura. Depois que o leitor terminou, aí vem então o evangelho e o padre faz homilia. Depois vem a oração dos fiéis, exatamente na sequência que nós temos hoje. Depois vem o ofertório quando é levado o pão e o vinho. Antes disso, inclusive, tem a saudação, o ósculo da paz aqui, o abraço da paz. Depois o sacerdote então eleva as orações e nós temos o grande amém que é o do por Cristo com Cristo e em Cristo que nós respondemos muitas vezes cantando esse amém e depois é distribuído a todas as pessoas presentes a eucaristia, o pão e vinho eucaristizados e depois os diáconos levam para os ausentes a eucaristia, exatamente como é hoje, quando os ministros vão fazer as visitas aos doentes e levam a eucaristia para aqueles que não podem participar lá na igreja. Por fim, eu reservei aqui esse momentinho para falar das partes da missa atualmente. Veja bem, começa com a entrada do presidente da celebração, antífona de entrada, ato penitencial, hino de louvor, oração da coleta, liturgia da palavra, oração da comunidade, ofertório, oração eucarística, santo, consagração, quando o pão é transformado em corpo de Cristo, vinho e sangue, nós chamamos isso de transsubstanciação porque a substância do pão e do vinho são transformadas, embora os sinais externos continuem de pão e de vinho, mas a essência não é mais pão e vinho, é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Depois tem o por Cristo, quando o povo responde amém, o Pai Nosso, a oração pela paz, o Cordeiro de Deus, a comunhão e a bênção final. É assim que se encerra, então, a celebração da Santa Missa. tentei resumir aqui o nosso encontro, espero que você tenha acompanhado de forma breve, tentei resumir ao máximo aqui, espero então você no nosso próximo encontro. Fique com Deus, um grande abraço e até mais. Fique com Deus,